Música Fala galera do Android Game aqui, fala com vocês é o Robson galera começando aqui mais um vídeo do canal E no vídeo de notícias de hoje temos novo trailer incrível do Shadow Fight 3 E novas imagens inéditas do Stand-Off 2 E galera na terça-feira eu fiquei super ansioso porque na comunidade do Shadow Fight 3 eles postaram uma foto com a data de ontem E eu até cheguei a pensar que era a versão beta que estava chegando Mas tudo não se passou de mais um trailer que vocês vão ver agora Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?